Uma hora e meia para falar com tanta gente bacana é pouco tempo, mas a gente vai tentar ser bem preciso, bem, ao mesmo tempo, livre para comentar esses temas todos e trazer um pouco de ideias para serem discutidas nessa mesa. Então, antes de apresentar a todo mundo, para fazer uma provocação, eu vou abrir algumas imagens de inspiração mesmo para a nossa conversa. Se puder abrir aquele arquivo que eu trouxe. Desculpe um pouco da... Não é esse arquivo, não. É o arquivo Sim São Paulo COI. Enquanto isso, eu tive a chance de estar um pouco mais próximo desse desenvolvimento de trabalhos com música visual, quando eu estive à frente do selo da Skol. Como produtor de grandes festivais e de grandes eventos, eu tive a chance também de desenvolver alguns palcos do Festival Planeta Terra, junto com o meu parceiro Pablo Fantoni e de outros grandes festivais que eu atuei. Tive a chance de frequentar festivais como Mutec e Sonara, onde a relação de música e imagem, tanto na luz quanto na projeção, sempre foi muito incrível. Então, para mim, a completude de uma experiência audiovisual, quando a gente está falando de música ao vivo, é algo fundamental. Então, eu trouxe algumas imagens, a começar já, de cara, nossa querida Dani, tem um trabalho maravilhoso. Se eu soubesse que ela não ia trazer o portfólio dela, eu tinha separado só um monte, porque eu sou fanzaço do trabalho, mas vamos começar com o trabalho da Dani. Pode ir passando, viu? Vamos ser uma passagem bem rápida, assim, não precisa ser muito... Bom, quando a gente fala de música e imagem, essa dupla tem um papel bem importante. Eu acho que a Carol Conká veio nesse reposicionamento dela, quando a gente começou a trabalhar com a Carol na escola, ela se juntou com a Ana Bug e a Moda, o Bananada sempre nessa parceria incrível com os bicicletas sem freio. Histórico, não é? Um pouquinho de... Está passando bem rápido mesmo. Vamos lá. Ah, você que está passando? Então, está bom. Estou achando que estou fazendo alguma coisa aqui e estou perdidão. Não sei se funcionasse com esse programa, mas ele pode... Está bom, então vamos nós dois. Bom, acho que um dos maiores ícones históricos dessa relação... Vamos passar para frente. Aí, produção, vamos aumentar para duas horas o painel aqui. Precisa falar sobre Andy Warhol com Velvet, não, não é? Isso é muito importante. Bom, no lado do videoclipe, você pega o Afex Twin com o Chris Cunningham e todo o trabalho da Warp Records tem uma... Para mim, é uma referência eterna. Pode passar mais uma, meu amigo. Bjork, acho que é a musa maior de qualquer trabalho de imagem. Acho que ela é mais ousada, mais criativa, mais disruptora. Pode passar mais uma. E aí vai passando. Tem umas Bjorks aí pela frente. De novo, Afex Twin com o Chris Cunningham. Dark Side. Bom, está aqui uma homenagem ao meu querido Chapa, com todo o trabalho que vocês fizeram, que foi lindíssimo, com o Fafo Malasca, Jarei. Foi uma honra trabalhar com você durante o School Music. E fico feliz de ver como as coisas estão caminhando. Muito legal. Meu caro amigo, irmão, sempre uma homenagem necessária. Pode passar. De novo, volta para os... figuraças. Pode passar, meu amigo. Fiz o meu trabalho de lição de casa, só tem fera em cima dessa mesa. Vamos lá. Pode passar mais uma. Também quero resgatar um pouco da história, porque é eterna essa relação. Pode passar mais uma, rapidinho. The Knife, para mim, sempre foi uma referência muito forte na estética também. Então, acho que eu tive a chance de ver o show deles e foi uma experiência única. Pode passar, meu irmão. A Tara também. São pôsteres lindos. Quando você vai lá para o Salsa by Salsa, você entra naquela feira da Flatstock e é de chorar. Então, horas e horas e horas andando para cima e para baixo, ficando enlouquecido com um sticker, com um pôster, é uma experiência única. Pode passar, irmão. Desculpa pela... Vou perder a resolução. Vou deixar passar. Aqui também ficou meio pequeno, mas juro que era alta a resolução dessa foto. Mas vamos lá. Essas máscaras do Baiano Assistem merecem ser reverenciadas. E o palco do Daft Punk também. Desculpa aí pela... Lá estava parecendo que estava boa. Bom, um pouquinho antes de um vestido de carne, apareceu essa louca, maluca, figuraça, Karen Anderson, que era do The Knife. e chocou todo mundo que ela foi receber o prêmio usando esse visual. Então, derreteu. Vamos lá. Bob Gruen, uma referência para o meio fotográfico. Agora, com um pouco mais de qualidade. Pode passar. E aqui, recentemente, o trabalho da Luísa Leã, lá no Auditório Ibrapoera, que foi uma lindeza, foi demais. Então, uniu tudo. Instalação artística com projeção, com o som, foi muito especial. Bom, vamos encerrar com essa da minha pasta, que já deu para mostrar bastante coisa. Agora, eu vou passar o microfone para cada um dos artistas que estão aqui e vão se apresentar. E aí, depois, a gente vai entrar numa conversa construtiva e produtiva. Obrigado, gente. Meu nome é Koi Freitas. Uma honra estar com vocês aqui, mediando esse painel tão colorido. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Cissa, Cecília Góes, ali. Eu sou da Trupe Chá de Bouldo, que é uma banda independente, que tem um trabalho musical há mais ou menos uns 10 anos. E também, com a minha formação de arquiteta, acabou que a gente foi desenvolvendo dentro do nosso trabalho musical todas as interfaces com os suportes gráficos. Então, prensagem é um gancho legal também, legal do Andy Warhol também, que você colocou aí. Luiz, acho que a gente pode já pegar o... Então, assim, a banda tem um monte de necessidades, não só instrumentais, tipo a prensagem, a imagem de capa do Facebook, o cartaz, não sei o que. E a gente foi, sei lá, sem querer, querendo, mais ou menos transformando essas necessidades. Onde eu vejo isso? Está verde. E eu aponto para onde? E a gente... Eu não sei se é porque eu e a Júlia, que canta lá na Trupe também, que a gente é arquiteta. Na verdade, acho que a gente tem uma certa formiga no rabo, como dizia a minha avó. Então, não é que é uma necessidade instrumental o design gráfico. É uma necessidade... Artística mesmo? Obrigada. Então, a partir daí, acho que vou passar rapidinho os dois trabalhos que eu fiz com amigos músicos, amigos que foram fazer outros trabalhos fora da Trupe e que dão ganchos aí. Eu vou passar bem rapidinho, porque também estou curiosa para saber como a gente vai costurar tudo isso. Então... Ah, isso daí eu já não previ. Isso foi a obra do Luiz aqui. Não, mas legal, Luiz. Eu gosto que... Eu falei, precisa de mim, Luiz? Daí ele falou, preciso. Esse trabalho é o trabalho do Gustavo Galo. E o trabalho solo do Gustavo Galo é um disco chamado Sol. E foi uma delícia trabalhar, porque ele já tinha um monte de inquietações também artísticas, um monte de fogo no rabo. E daí ele chegou... Nossa, um trabalho circular, CD, etc. Daí isso puxa um pouco o gancho da prensagem, porque a gente está tendo que pensar se vale a pena prensar, se não vale a pena prensar, o que é a inquietude de prensar. Hoje, você, obviamente, não precisa prensar. Ao mesmo tempo, a prensagem é quase o verso do som. Então, você acaba, sei lá, fazendo alguma coisa disso. Então, tinha uma limitação de orçamento, como é uma coincidência muito comum entre nós músicos todos. Então, a gente pegou aquela velha capinha que todo mundo tem raiva de acrílico com... Jewel Box. Jewel Box. Tudo tem o nome em inglês, não é? E o Luiz? O Luiz? O Luiz? E aí, a gente pegou aquela capinha e a gente silcou transparente o material de dentro da capinha e fez rapidamente isso aí. Opa! Então, a gente foi chegando nas cores, trabalhando um pouco isso. E a gente foi fazendo isso aí que a namorada do Galo falava que era só para ela botar na parede, que só queria para isso. Aí, o disco, a gente foi chapando no espelho do CD, nem tem o nome dele. Tinha até umas horas que ele falou... Ele não queria o nome dele em nada. A gente falou assim, cara, calma, menas, quer dizer, mais. E aí ficou essa linha roxa, porque a gente queria trazer sol, terra, um pouco. A gente não queria o sol solar, a gente queria o sol noturno, o sol da lua, o sol da terra. Então, foi chegando um pouco nessas cores, nessa linha do horizonte. Aí, é um encarte, tudo monta assim. E aí, assim, teve um engajamento maravilhoso do carinha da gráfica, que a gente descobriu que tinha uma cervejaria também. Para dizer assim, tudo é uma concatenação, uma concatenagem, não sei, de uma série de pequenas oficinas. A única coisa que elas têm em comum é acreditar. É um monte de maluco que foi fazendo, fazendo, fazendo. E esse trabalho foi indicado ao Grammar Latino, agora. na categoria essa, artes gráficas. Então, a partir de uma poesia primeira do Gustavo Galo, porque o disco é dele, musical e tal. Ele é o primeiro poeta desse trabalho. E a gente só fez um contraverso de um trabalho que já era musical. Aqui, quando a gente chegou, a gente notou rapidamente que todo mundo no passado ou presente já foi músico. E daí tem outro gancho interessante também, que é esse comprometimento que quem é músico tem com todos os seus amantes. Então, quem é músico acaba sendo também designer, acaba sendo também várias outras coisas. E aí tem aqui o encarte. O material digital, na verdade, foi fotos do material físico, que isso é outra coisa interessante também. Já deu cinco? Um beijo, pessoal. Oi, gente. Meu nome é Juarez Tanuri. Eu sou diretor de arte, designer gráfico da LMS, Music and Service. Eu trabalho com bandas como a Supercombo, Far From Alaska, o Ego Kill Talent. E, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre como eu vim parar nesse mercado e essas coisas. Produção, JTD, sim. Este mesmo. Como faço? Setinhas, não é? Então, pessoal, Juarez Tanuri. Eu sou, bom, formado em design gráfico, eu sou mineiro, primeiramente, de Belo Horizonte, moro aqui em São Paulo há mais ou menos quatro anos, um pouco mais de quatro anos, e eu sou formado em design gráfico pela Universidade FUMEC, e eu vim para cá para fazer pós em gestão do design, pela Belas Artes. Bom, um pouco de experiência profissional, comecei na faculdade mesmo, na agência Protótipos, que eu estou na frente dela. Depois, eu trabalhei com um cara de BH voltado para a área cultural, chamado Guile Seara, ele tem um escritório lá, e o que me interessou em buscar ele foi justamente a área cultural. E, desde o início do curso, eu já tinha essa mentalidade de trabalhar com design para música ou para a área cultural de uma forma geral, tanto para livros, etc., etc. Eu vim para São Paulo, fiz a pós, e aí fui para o LMS e também faço design freelance para bandas independentes, coisas do tipo. Mas vamos lá. Um pouquinho, eu trouxe uma listinha de trabalhos que ilustram a forma como eu gosto de trabalhar e como eu gosto de aplicar o design para a música, sempre tentando fazer alguma coisa diferente com os recursos que a gente tem. Então, por exemplo, o Lyric Video de Amianto, que foi o primeiro trabalho de vídeo que eu fiz quando eu entrei na LMS, eles estavam lançando o disco Amianto, e eu precisava de um vídeo para trabalhar esse single. E a ideia que eu tive foi... Eu morava, na época, na Paulista com a Brigadeiro, e, enfim, a música fala de uma menina que quer pular da sacada e tudo mais, tem essa coisa da angústia, e, para retratar isso, eu meio que me pendurei no terraço do prédio, com a grade superseguro, com a câmera na mão, e aí esse movimento da câmera tremendo, o foco, eu ficava mexendo no foco, justamente para traduzir esse sentimento de angústia que a música contava. E o ritmo do vídeo, enfim, da história, se dá através da tipografia, da hierarquia de tipos, do ritmo, como as palavras vão aparecendo. Outro trabalho que eu acho legal mencionar, que é um trabalho que tinha tudo para ser super comum, embalagem super comum, que é a digipeque, aquela embalagem de papel, o encarte, livreto, 12x12, como todo mundo já está cansado de ver, foi esse trabalho do Vitrola 70, também foi um dos primeiros álbuns que eu fiz quando eu entrei na LMS, e ele tinha o 3 como uma coisa recorrente, meio que ficou na minha cabeça, que eram três integrantes, o nome do disco era Rock Samba Style, era uma banda de samba rock, e ficou o número 3, ficou na minha cabeça, e a solução que eu achei que seria interessante para diferenciar o produto deles do 99% do que está no mercado, que é uma coisa meio baratinha, porque é toda padronizada, foi fatiar o encarte em três. Então, ele tem essa paginação independente. E foi uma coisa que não custou nada a mais na hora da produção gráfica, e foi só uma coisinha que eu pedi para o cara da gráfica, que nem a Cecília falou, que a gente gosta de enlouquecer esse povo, chega lá cheio de ideias, os caras querem te assassinar, mas tem uns que compram as roubadas, e aí rolam umas coisas legais. Mas, passando um pouco, o caso do Rogério, eu vou falar do Rogério como um total, de todo o projeto, que foi, na verdade, foi quase um projeto de branding, só que voltado para uma banda. Então, ele tem toda essa estética do vermelho e azul, essas fotografias sobrepostas, só que, antes de tudo, a gente viu que tinha uma necessidade de atualizar a comunicação deles. Eles tinham um logotipo preto e branco, que era meio sujinho, meio grunge, escrito supercompo por extenso, e tinha o brasão, que eles usavam de forma separada, e tudo mais. E, como eles iam lançar um álbum novo, a gente viu essa necessidade de atualizar o logotipo para uma forma mais fácil de reproduzir, e tudo mais, que fosse um pouco mais atrativa, e a gente criou um monte de aplicações para a marca deles, que entra em merchan, entra em vídeo, em material de divulgação, em pôster, mil aplicações, inclusive para o álbum Rogério, que está ali no cantinho, baseada na comunicação nova que estava saindo. Toda a comunicação visual, também, por parte de fotos de divulgação, que ia para a imprensa e tal, todas tiveram esse mesmo tratamento, do azul e do vermelho. O álbum, que é esse material, ele também segue a estética, e o engraçado é que a inspiração para a criação desse material... Eu tive uma conversa com o Léo, ele me passou o briefing, me explicou quem era Rogério, o que ele representava, que era o lado mal dentro de cada pessoa que todo mundo tem. E eu estava na Feira Plana um dia, passeando com a minha mulher e com os amigos, e eu vi um livrinho que tinha um filtro de luz vermelho, e ele era todo impresso, assim, também, em azul e vermelho. E, quando eu vi, na hora, eu lembrei, me deu o clique, a gente estava conversando aqui, antes de começar o painel, sobre como essas... Tipo, às vezes, você está com um problema na cabeça, você sai para passear, vai fazer alguma coisa, e, de repente, você acha a solução do problema que você tinha. E o material, como eu disse, ele é todo impresso dessa mesma forma, eu levei para casa, mostrei o filtro para os caras, e esse é o efeito que ele dá. É como se fosse uma janela para ver, enfim, o Rogério que tem dentro de cada um. E aí a gente tinha um outro problema, que era apresentar esse personagem para as pessoas. Então, foi o... O primeiro single do disco foi a música Rogério, que introduziu o personagem. E era uma filmagem, também, com uma câmera, take direto, igual ao do Amianto, seguindo o Rogério, ele numa situação cotidiana, e o tipo, de novo, como protagonista, a tipografia ia seguindo o personagem, e tinha a ver com a cena que estava acontecendo. E, no fim do clipe, a gente introduz essa questão do filtro de luz vermelha. E aí amarra todo o material. Ok. Esse cartaz foi um cartaz encomendado pelo pessoal da Apex e da BMA para o Brazilian Invasion, para o South by Southwest. E o briefing era levar a irreverência do brasileiro como se fosse uma invasão da cultura americana. Então, eu peguei um símbolo da cultura americana... Está falhando. Falhou. Falhou. Quebrou. Acabou a pilha. Eu não sei, na verdade, para onde. Opa, foi. Aí, o que eu fiz foi pegar a imagem desses caras, desses founding fathers lá, que os americanos têm uma reverência muito grande, imprimir e desenhar por cima, como se eles estivessem fantasiados para o carnaval, que é a maior festa popular brasileira. Mais um, por favor. Opa, aí foi. E o legal de fazer isso tudo à mão, que me dá um controle, me dá uma textura muito legal, que é uma coisa que eu tento trazer sempre para o meu trabalho. E o último caso, que eu pretendo ser bem rápido, é o Fafra Malasca, que foi um caso muito legal de como um conceito pode ser desdobrado em coisas muito malucas. Mais um, por favor. Esse disco foi produzido por financiamento coletivo. Então, a banda tinha essa proposta e as pessoas que financiavam iam receber um material diferente do comercial em casa. Então, a gente tinha esse desafio de pensar como seria essa embalagem e esse material. O conceito era unlikely ou improvável, e até na hora da produção, da impressão desse material, também teve essa questão do improvável, porque ele é metade impresso em... Metade, não. A capa, a fotografia da capa, ela é impressa em offset, em policromia, e todo o resto do material seria grafado com umas cores neons muito malucas, que é muito bonito de ver ao vivo. E ele vem numa sanduicheira, que ele tem... O Rafa, do Fafra Malasca, ele queria uma capa icônica, e a gente fez um brainstorming, chegou na torrada que cai com a geleia para cima. Então, a torrada virou um motif dentro do projeto gráfico. Então, o disco vem estampado em forma de bolacha, ele vem com uma faquinha para passar, como fala, geleia e tudo mais, e a gente fez um videozinho de unboxing desse material que ia para a galera do crowdfunding, que tinha toda essa temática do café da manhã, do cara que come a torradinha e tudo mais. E é uma forma de trazer uma atração diferente para o produto. O cara vira um objeto de desejo, de design. E eu acho isso um dos maiores papéis que o designer tem para com as bandas. E eu acho que eu já falei muito. Muito obrigado, gente. Eu vou passar o microfone e deixo os coleguinhas falarem. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Vamos tentar. Boa tarde. Eu sou o Marcos Hermes, sou fotógrafo. Há exatos 28 anos, comecei a trabalhar com 15 anos de idade por duas motivações básicas. Primeiro que eu sou músico desde sempre, comecei a tocar bateria muito moleque, acho que com, sei lá, 10, 11 anos, comecei a batucar nas almofadas e já com aquela vontade de formar a primeira banda e tudo mais. E, em paralelo a isso, já juntando com uma turma dessa época, eu já dei aquela vontade de fazer um primeiro fanzine. Na época, final dos anos 80, começo dos anos 90, todo produzido à mão, máquina de escrever, foto impressa em 10 por 15. Então, era uma diagramação absolutamente free e, ao mesmo tempo, instintiva, sem muitas referências reais. Eu sou da Baixada Fluminense, que é um lugar que não tem muita tradição na questão do desenvolvimento de imagem na música e no entretenimento. Eu meio que aprendi indo nas bancas de jornais, na época, vendo revista importada e consumindo, e sendo seduzido pelas capas dos artistas que eu gostava. Então, acho que o meu trabalho partiu de uma questão muito instintiva de, ao mesmo tempo, transformar a música em imagem e, ao mesmo tempo, estar perto dos artistas que me inspiravam na época. Então, acho que isso também talvez seja uma das grandes motivações dos artistas visuais e, especialmente, dos fotógrafos. Conheço inúmeros designers e fotógrafos e diretores de arte que realmente são músicos e são inspirados pela música. Para mim, no meu processo criativo, qualquer coisa é uma inspiração. Eu sou um observador, acima de tudo. Então, acho que talvez o mais nobre para mim, como artista visual, é desenvolver o olhar, desenvolver a observação do mundo que está ao seu redor para que você consiga transformar cada projeto em um projeto original. Então, para mim, em qualquer workshop que eu faço, em qualquer palestra de workshop, o mais importante é a discussão, é você saber o que as pessoas estão precisando. E isso eu passo também pela questão da relação com o artista, porque talvez o meu maior desafio hoje, depois de tanto tempo de carreira e tudo mais, segue sendo, e acho que seguirá com o tempo, entender a mente humana, entender o que o artista quer mostrar individualmente. Para mim, tanto que o processo de busca das referências de um trabalho é absolutamente individual. Eu nunca tenho o mesmo processo de busca, de referências, igual de um para o outro. porque são pessoas diferentes, são carreiras diferentes, são momentos distintos. Então, acho que o maior desafio realmente é entender a mente humana naquele momento, o que ele está vivendo ali, e como transformar isso em um projeto, em uma imagem relevante, para que comercialmente seja possível, para que essa obra se perpetue com o tempo, para que essa obra fique como uma obra especial. Tem sempre aquele desejo de que esse disco é o disco mais importante para mim, é um disco icônico que seja, mas é que seja uma coisa muito... que represente aquele momento da forma mais intensa possível. Então, acho que talvez boa parte dos projetos comecem na fotografia, porque acho que a fotografia também tem uma amplitude muito grande de utilizações em um projeto musical. Então, você parar para pensar que muita gente... Eu que trabalhei com filme e participei absolutamente da revolução da fotografia digital, inclusive ajudando a implantar, a testar novas câmeras na Editora Abril, na época em que eu trabalhei na Abril também. E, assim, sempre teve aquele... Essa geração de agora, quer dizer que talvez tenha 25, 30 anos, quando tinha 19, 18, 19 anos, tinha aquela coisa de que será que com a perpetuação da imagem digital isso vai prejudicar? A pessoa vai ter menos trabalho, vai ter menos oportunidade? E acho que é absolutamente o contrário, porque acho que a qualidade e a originalidade dos trabalhos vai estar sempre na frente, independente do formato que se estabelecer daqui a 1, 2, 3, 5, 20 anos. Se você faz um trabalho único, se você faz um trabalho original, ele vai estar sempre em evidência, ele vai estar sempre sendo respeitado como um trabalho único. Então, acho que essa é a minha busca, é tornar realmente cada trabalho único, mas depende muito desse entendimento pessoa para pessoa, porque lidamos com pessoas, acima de qualquer busca no Google. Acho que a gente tem que realmente gastar tempo na pré-produção, para que a produção seja relevante, e para que a pós-produção tenha seu mérito, porque imagino que vocês, designers, peguem muitas furadas de ter um conteúdo básico tosco e tenha que fazer milagre e transformar isso em uma coisa bacana. Bom, a gente tem pouco tempo. Vou tentar resolver também falando que, na música, uma das coisas que mais me seduz, além do prazer de estar realmente trabalhando com o que eu sempre sonhei, com o que eu sempre fiz, acho que comecei a trabalhar com 15, então acho que em maior parte da minha vida eu estou envolvido com essa questão, com essa relação da imagem com a música, é a liberdade criativa que nós temos. Eu acho que essa questão de você poder ter talvez poucos filtros nesse processo ajuda muito nessa assinatura, nessa identidade. Eu não vou falar fim de uma era, mas talvez a grande mudança de mercado da música que aconteceu talvez de dez ou oito anos para cá, que foi a reinvenção das gravadoras, quer dizer, as gravadoras passaram por um processo de reestruturação, digamos que mercadológico e conceitual, de que antigamente a gravadora ditava as regras numa relação com o artista. E hoje é o contrário, hoje o artista escolhe com quem ele quer trabalhar, isso é uma tendência, não é uma regra, mas eu que participei muito, talvez eu tenha sido um dos últimos caras do mercado fonográfico que circula entre o independente e o mainstream, que passou por esse processo de acompanhar essa grande mudança que aconteceu nas gravadoras, de que antes era um... Eu cheguei a ouvir de diretor de marketing, de gravadora, falar assim, ignora o que o artista quer, faz o que eu estou te mandando fazer, tipo, eu estou te pagando, então o problema é, tipo assim, ignora, juro, eu ouvi isso e eu mentia para ele, porque eu falava que não ia falar, mas é claro que eu falava com o artista, vamos discutir um negócio diferente que é seu, quer dizer, eu mentia, porque eu acho que é fundamental o artista ter controle sobre a própria imagem e sobre a própria obra. Então, de certa forma, eu acho que hoje, talvez a coisa mais nobre que aconteceu e que permeia o mercado musical e, vou dizer, visual e fotográfico é realmente a liberdade criativa que temos para que cada projeto tenha a sua identidade. Então, eu, na verdade, trouxe algumas imagens que vão estar no livro que estou agora fazendo a campanha de crowdfunding, que se chama Brasileirô, está lá no quicante, quicante.com.br, barra Brasileirô. Eu acho que vou ficar em pé, talvez, para poder ver as imagens de frente aqui. Fiquei até com câmera no pé, caraca, estou velho, estou velho. Na verdade, eu não vou comentar individualmente, eu trouxe uma edição de imagens que, na verdade, para mim, sintetizam um pouco essa questão da liberdade, pode ir passando, da liberdade criativa. Essa foto do Gil, por exemplo, falei que não ia comentar, mas foi uma sessão que fizemos ali durante 15 minutos, nós desmontamos parte do cenário da sonografia desse show, que é o Fé na Festa, e montamos no camarim dele e fizemos a foto. Aí cada imagem tem a sua história, mas, enfim, são momentos absolutamente distintos. Esse projeto Brasileirô, ele é, para mim, o meu tributo à música brasileira, e eu estou, na verdade, acho que essa coleção não pertence mais a mim, ela pertence realmente à memória da nossa música, porque, enfim, já é uma coleção que, para mim, ultrapassou o limite de eu estar assinando uma obra minha. Acho que é muito o fato de eu estar documentando uma época e ter tido a sorte de participar desse momento de transição entre o digital e o filme. Então, às vezes, são cenas que podem parecer banais, mas acho que cada projeto tem a sua personalidade, a sua história, o seu timing. Tem fotos que foram feitas ali em cinco minutos de relação, dois minutos de relação, ou o fato da virada cultural. Nós fizemos juntos na escola, com o Bulgarismo, que foi meio bacana. Então, às vezes, são situações que realmente levam a um frame de segundo. Essa é a capa do Zeca e do Fagner. Os meninos estavam lá jogando bola, mas eu não interferi em nada. Quer dizer, foi uma coisa que também a gente tem que contar com os deuses do Alley. No projeto tem essa coisa dos encontros, então também é muito... Tem muita essa questão do momento, da orquestra imperial. Então, acho que... Esse é o Ney Mato Grosso. O Ney é um dos artistas com quem eu mais trabalho. O Ney, acho que eu não posso citar o Ney, o Caetano Veloso, o Sepultura, o Gilberto Gil, estou bem nessa transição entre... A música brasileira, para mim, é uma salada enorme, então eu também não me prendo em absolutamente nenhum estilo. Eu não coloco o meu gosto pessoal nos trabalhos. Acho que isso não pode me interferir, como um jornalista que é imparcial na hora de escrever um texto, de fazer uma apuração. Acho que o artista visual não tem gênero, ele não tem absolutamente cor. Ele é um elemento neutro que tem que estar pronto a tudo. Essa foto do Ney é uma foto bem recente. A Cássia é uma artista que tive bastante relação, e até no ano que vem vou estar lançando um livro sobre ela, um tributo visual sobre ela. E no Brasileirô, nesse projeto, tem uma homenagem à Cássia. A Cássia foi, para mim, um furacão que passou. Não durou muito, mas o que durou foi realmente marcante e maravilhoso. Então, nesse projeto, realmente, além da questão da variedade de interpretações visuais, eu me coloquei na situação de poder juntar em uma página tal Sepultura, na outra tal El-Chan. Se isso tem uma relevância plástica e artística, estou colocando assim, estou colocando na minha cara tapa, porque, para mim, acredito que a música brasileira é tudo, é qualquer coisa, enfim, é isso. E por que Brasileirô? Porque a Brasileirô se tornou brasileiro. Então, eu também criei essa marca, porque acho que, com os projetos pessoais, os projetos individuais, eles têm que ter uma marca, você tem que criar um nome que represente aquela coleção. Não sei mais quanto tempo eu tenho, mas... Mais um minutinho. Bem, depois, se vocês puderem, entrem lá em marcosermes.com e lá vai ter parte desse material aí, que seria bacana poder compartilhar com vocês isso. E a campanha lá, estou não conseguindo finalizar, então, faz um momento jabá aqui, quicante.com.br, barra Marcos Hermes. Lá estou vendendo o Brasileirô, que é esse livro, e vai ser uma edição bem limitada. Originalmente, ia fazer mil cópias, mas não vou fazer mais mil cópias, porque não vai rolar, está difícil conseguir terminar a meta. Então, quem comprar, comprou, quem não comprar, não vai ter em outro lugar. Obrigado. Vamos lá? Eu vou dar uma passada rápida, vou ser um pouco mais breve, acho que a gente tem muito para discutir. Eu sou Pedro Barreira, sou designer gráfico e produtor. Hoje, eu fiz uma transição recente, eu vinha trabalhando com design gráfico na publicidade, fiz uma transição para o mercado da música, para trabalhar na parte de produção, e isso acabou me gerando muitas demandas musicais. Eu vou mostrar um pouco, falar um pouco dessa relação, dessa transição minha, da publicidade para a música, porque, dentro da publicidade, você tem uma limitação criativa muito grande e ela não te permite criar muita coisa. Então, como designer gráfico, eu encontrei na música uma válvula de escape para aquilo que eu acreditava ser relevante dentro do design. Isso é uma breve passada, eu trabalhei de 2001 a 2010, a 2014, na real, em publicidade, e, daí, para frente, de 2014 para cá, eu venho trabalhando com música. Em 2015, eu comecei a ser velho, que é um estúdio de design voltado para a música e uma produtora executiva. Eu trabalho com produção executiva para a música. Vou para os trabalhos aqui. Lá, eu vim do Ceará para Ribeirão Preto para trabalhar com publicidade, eu também discotecava à noite, então, acabava que eu fazia os cartazes das festas que eu discotecava, e isso foi me gerando todo um portfólio de imagens muito interessantes e relacionadas a músicas. Nessa festa, eu criei uma relação com uma banda de Ribeirão Preto chamada Podcafé Quarteto, uma banda de jazz muito massa, e eles fizeram um projeto chamado Jazz na Coisa, em Ribeirão, que eram noites de jazz a cada 15 dias. E eles passavam para mim toda a demanda de cartazes desse projeto. Então, foi onde eu percebi que o meu trabalho começou a ganhar uma identidade. Eu trabalho muito com cores, é muito a minha pegada. E também me permitiu experimentar diversas influências gráficas que eu tinha e que eu não conseguia aplicar na publicidade. Aqui foi, já nessa etapa severa, a gente pegou, em virtude dessa parceria que eu tinha com o Podcafé Quarteto, o baixista da Podcafé fez um disco, em um dia, com o Felipe Baden-Pau, eu, Rubinho Antunes e David, Daniel de Paula. São grandes músicos, grandes jazzistas. E eles, numa tarde do encontro, fizeram, num dia, no caso, no estúdio, fizeram um cartaz, fizeram um disco. Nesse momento, enquanto eles faziam o disco, o filho do Rubinho Antunes fez essa colagem. E eles, quando vieram, quando me procuraram para fazer o design do disco, eles só mostraram essa imagem, falaram, a gente quer que tenha essa imagem, a gente quer que você diagrama em cima. A demanda já veio muito assim. A gente já tem a imagem, você só precisa colocar a informação, porque o design também é isso, é você ter a clareza das informações que o músico precisa passar. A gente fez todo o material do disco e também o material de lançamento, já trabalhando um pouco mais com as fotos. Opa, opa, cadê? Produção? Aí. Essa foi uma experiência de trabalho muito particular. A banda Outro Gris é uma galera de Fortaleza que se reuniu aqui em São Paulo. Nessa reunião deles, eu sou amigo dessa galera já tem uns 20 anos, eles me convidaram para participar na pré-produção do disco, sempre trazendo inputs visuais para o disco, porque a banda tem essa coisa de ser uma banda, não só musical, mas uma banda também visual. O baixista é artista plástico, o vocalista e guitarrista é designer gráfico. Então, a gente sempre discutiu, desde o começo da banda, quais eram os caminhos estéticos que ele ia ter. O disco tem a temática de mergulho, é um mergulho-voo, é um mergulho para dentro de si, para então poder sair para o mundo. E era muito a fase que a gente vivia. A gente se encontrou em São Paulo, somos três cearense, encontramos em São Paulo, e meio tomando na cabeça de todo lado, tomando porrada de todo lado, que essa cidade é violenta para caramba. E, nesse processo, a gente se voltou muito para dentro, então a gente começou muito nessa onda de mergulho. A gente foi para Fortaleza entre dezembro e período de final de ano, e a gente lá e falou, bicho, vamos começar a fazer alguns testes visuais. A gente começou a filmar mar, a filmar praia, a fazer algumas filmagens, ver se a gente, a partir disso, teria algum material para trabalhar. Acabou. A gente fez o conceito do mergulho-voo e tinha uma parte do disco que falava sobre esse caldo que você leva quando chega de Fortaleza para São Paulo, e toma um caldo do caralho. É uma onda que bate na sua cabeça e te embola todinho. Então a gente começou a fazer filmagens de caldos, levando caldos. E lá em Fortaleza tem muito sargaço. Não em Fortaleza, a gente filmou no Iguape. Sargaço é uma vegetação marinha que fica ali solta. E a gente começou a ver alguns pedaços, nuances de sargaços. Na imagem, começou a ficar muito curioso a respeito disso. Os frames da filmagem viraram a capa do disco. A gente não fez foto, a gente não fez porra nenhuma, não botou nem tipografia. A capa do disco está ali no canto. Ele não tem nome, não tem nada. Como o disco tratava-se desse mergulho, a gente pegou um frame, a gente fez alguns tratamentos, colocou uma coisinha ou outra a mais ali, um sargaçozinho a mais ou outro. Esse foi o que traz o cartaz de lançamento. Aqui não dá para ver muito bem, mas também remete, é um trabalho do Jonas Gomes. O Jonas Gomes, que é baixista da banda, ele é artista plástico. Então, ele fez toda uma espécie de fundo, um universo do fundo do mar. A gente trabalhou a tipografia, a marca, tudo em cima. Vou passar. Em 2015, eu comecei uma parceria com o Mada. A gente começou a trabalhar junto. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz para o Mada. Foi uma edição de 18 anos. E ele, assim, a gente tinha dentro do trabalho... O Mada tinha uma identidade de cores muito forte. E uma das coisas que a gente discutiu no trabalho... Esse foi um trabalho muito interessante, porque foi o primeiro trabalho com longo prazo que eu peguei na vida, que foi que eu tive seis meses para trabalhar. Entre o momento que o João Mardo do Mada me contratou e o festival, tinha um espaço de seis meses e a divulgação começaria três meses. Então, a gente teve três meses depois da contratação. Então, a gente teve tempo para estudar. Eu fiz um estudo do comportamento da marca do Mada ao longo dos anos, como que os festivais estavam se comportando e como que a gente poderia alcançar os festivais. Os festivais são um parque de diversões, porque ele é muito livre. Hoje, o festival não tem marca, o festival não tem logotipo. O festival não tem logotipo. A maioria dos festivais não tem. Eles sempre vão variando de edição para edição. Então, a gente quis trazer um pouco dessa inteligência para dentro do Mada. O logotipo acabou ficando. Eu vou mostrar esse fold desse ano. Então, você vê que o logotipo fica, mas ele vai ganhando texturas, ele vai ganhando novas nuances. Esse já foi um trabalho que eu tive ainda mais prazo para trabalhar. Eu comecei o festival em setembro. Eu comecei a trabalhar no material gráfico do festival em dezembro. Então, a gente teve um prazo de pesquisa muito grande. A gente estava vendo que a questão da colagem é uma linguagem que dá muita liberdade. Então, todo o material gráfico via variando. A gente foi entrando de pouco a pouco no clima do festival. Quando a gente estava um mês de anunciar a primeira atração, a gente deu meio que um blackout. A gente sempre está trabalhando isso. Dá blackout na página do festival, tira tudo que for gráfico, toda a informação fotográfica, deixou tudo limpo, com esse begezinho de fundo. E a gente começou a aplicar devagarzinho os elementos gráficos que iam compor esse cartaz final. Então, o público, no começo, só via a marca. E ele foi vendo... Entrava a Lulinha, entrava um sol, entrava um elemento ou outro. Isso foi gerando conteúdo no Facebook. O Facebook é um negócio que você precisa ir gerando conteúdo a torta e direita. Então, a gente mudava a capa de evento a cada duas semanas, a cada atração nova que a gente anunciava. A gente mudava a texteira de página. Então, a gente usou a coisa da inteligência, essa inteligência de aplicação do design, de ir evoluindo conforme o festival ia se aproximando até chegar no resultado final. Uma coisa que eu gosto de falar na relação do design com a música é como a gente pode também, através dessa relação, monetizar o trabalho do artista independente. Uma coisa que a gente gera bastante é produto. A partir de uma linguagem visual, você pode fazer camiseta, botão... Enfim, merchan a dar com pau. Então, isso gera renda mesmo para a música. Eu já trabalhei com banda que, em noite, vendeu de merchan o que ganhou de cachê. Isso não foi uma vez, foram mais de uma vez que aconteceu. E o design, para mim, no meu ponto de vista, para a música, tem essa importância. Porque, além de ser uma forma de você atrair a atenção do público... Porque eu mesmo sou um cara que sou extremamente seduzido por capas de disco. Principalmente quando eu sou colecionador de vinil, então, tem muito vinil que eu nunca nem escutei na vida, mas que a capa é tão foda que está lá na minha prateleira. E tem alguns casos com que eu tenho muito carinho mesmo, com o trabalho gráfico, que até boto na paredezinha uma ou outra, que é bem gostoso. Eu acho que... Esse é o último trabalho que a gente fez que aplica um pouco dessa inteligência de o visual e a música. A gente fez aqui em São Paulo, no mês de novembro, eu fiz com o Alessandro Leão, trabalho como produtor executivo do Alessandro Leão, e a gente teve no Teatro Centro da Terra a oportunidade de fazer quatro espetáculos diferentes. A primeira coisa que a gente sentou e conversou é... A Alessandro Leão é uma artista que tem muita relação com artistas plásticos e atores, então a gente queria trazer um pouco dessa relação que ela tem com artistas para cima do palco. Nessa brincadeira, a gente falou que para cada noite a gente vai ter um artista plástico fazendo uma intervenção ao vivo, eram noites de improvisação, então ele ia desenhando ao vivo, a gente botou uma câmera filmando e projetava isso atrás do palco. Então, o artista não só virou, nesse caso, além de fazer a parte da questão visual, da divulgação do show, ele também se inseriu dentro do show. E aí, nessas quatro noites, a gente recebeu vários artistas, a gente fazia cenografia também. A cenografia é uma parte muito interessante do design, do pensamento estético. Dentro do espetáculo, acho que a gente ainda usa pouco essa inteligência cenográfica, o design de luz nos shows, eu vejo ainda muito pouco. Não é tão complicado assim de usar. aqui a Vânia Medeiros, que foi uma das artistas que participou. Ela não veio desenhando, não veio nada disso, ela veio fazendo intervenções no próprio corpo, então a gente ia puxando isso. E tudo isso dá uma experiência para quem foi muito exclusiva, muito inédita. Ali, ponto, e acabou. Ela não vai ver mais mesmo, a não ser que veja no videozinho do YouTube. Isso é outra experiência. Nesse caso, uma das coisas que a gente percebeu foi que a galera ficava tão impactada com estar num ambiente onde tudo estava acontecendo ali, naquele momento, imagem, música, tudo junto, que a galera saía do show, já comprava o ingresso para a semana seguinte. Isso não era algo... Eu nunca tinha passado uma experiência assim, foi muito interessante. E a galera comentava mesmo, porra, bicho, caralho, passou um caminhão aqui em cima de mim, eu quero que esse caminhão passe de novo. E, quando passava, passava totalmente diferente, porque os músicos, como era uma noite de improvisação, os músicos convidados eram diferentes, os artistas convidados, o artista plástico convidado era uma outra pessoa que a gente teve. Marcelo Gandhi, que é um cara que trabalhou com... Ele trouxe sacolas de bonequinho, um monte de coisa, videogame, ele jogava, ele tinha os videogamezinhos que ele jogava, filmava, que tinham os joguinhos que tinham relações com o que estava sendo dito. Cara, foi uma loucura, foi uma experiência muito foda, é uma experiência que eu quero voltar a ter enquanto produtor e eu quero voltar a ter também enquanto espectador. E eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que eu tenho que falar aqui é que não é impossível para bandas e artistas independentes terem trabalhos gráficos relevantes dentro do seu trabalho. A associação com o artista gráfico não é só monetária, ele é também de compor. O artista compõe um... O artista plástico, o designer, ele compõe um trabalho. Então, tem um princípio muito parecido, a composição musical, você vai estudando, você vai tentando os estilos e buscando toda a sua influência, timbre, não sei o quê. A composição visual é a mesma coisa, o cara vai usar a fotografia, o cara vai usar a tipografia, o Tanuro é um cara que usa a tipografia foda para caralho, colagem é uma das minhas maiores referências. Então, é muito doido como a gente vai encontrar... A gente tem uma coisa similar na criação. O processo contra o Gris foi um processo que eu experimentei, que eu pude perceber isso de forma mais próxima. E eu acho que é meio que isso. Não sei se tem mais foto aqui para eu mostrar. Tem essa foto. O Kiko Dinucci, por exemplo, é um músico aqui de São Paulo que é um cara que tem um trabalho gráfico muito foda e muito marcante também no trabalho dele. Vejo, então, ele foi desenhando e foi tocando. Ele desenhava, montava um desenho e tocava em cima. Então, foi uma experiência foda e que dá para fazer, moçada. Não precisa ser um mainstream, não. Você consegue resolver, às vezes, com um brother teu, que é designer gráfico, você puxa ele para dentro, bicho. Você já tem um negócio para além da sua composição, para além da sua coisa musical, você também traz para dentro uma identidade visual que é muito importante para a música. Acho que isso aí todos nós sabemos e a gente está aqui para falar um pouco mais disso. Isso é isso, moçada. Vou passar aqui para a Dani Hassi. Valeu. Eu não trouxe nada, gente. Então, isso é meio ruim de falar. Eu gosto mais de desenhar. É bem por isso que eu caí nisso. Na verdade, eu não sou formada em nada da minha área. Sou formada em letras. Mas, assim, desde pequena, sempre desenhei. E, desde muito nova, eu sempre fui envolvida com música. Desde os 12 anos, eu conheci um pessoal com banda e comecei a ver o que era zine. E comecei a fazer os meus próprios zines. E comecei a tocar em banda punk. E comecei a fazer pôster para os shows que a minha banda tocava. E, assim, foi uma coisa muito natural. Foi sempre porque precisava. Porque não tinha mais ninguém que fizesse. E eu sempre desenhei, desde pequena. Então, acabava que todo mundo ficava pedindo para mim. Faz um desenho. Desenha a gente. Faz isso aqui. Faz isso aqui. E fazia. E acabou indo. Indo. E acabei... Hoje em dia, tive a felicidade de fazer quatro anos de coquetel no ar com o coquetel molotov. fiz bastante pôster para... Dentro da música, eu já fiz, desde capa de disco, pôster para banda independente, pôster para banda mainstream, festival dentro do Brasil, festival fora do Brasil, logo para gravadora. Só que... Eu, na verdade, não me considero tanto um designer gráfico. Eu faço, às vezes, quando tem que fazer, faz, porque a gente precisa pagar as contas. Então, se alguém oferece, você aceita. Mas, assim, eu apanho para fazer a parte gráfica, sabe? Fazer essa coisa toda do... Nossa, quando eu tenho que pegar o InDesign, já... Meu Deus... Aí, lá vou eu para o YouTube, fico vendo tutorial. Como é que faz? Eu, na verdade, eu pego mais a parte de ilustração. Eu me considero ilustradora. Eu pinto, desenho e faço ilustração digital, pintura digital. E eu consigo me dar bastante bem com essa história do layout, de layoutar um pôster, de fazer... Essa parte do design gráfico eu consigo encaixar com a ilustração, que, para mim, tudo encaixa muito bem. usar a fonte, peso, não, 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 não. Para mim, isso entra dentro da ilustração ali. Agora, quando vai já para muito gráfico, para mim, eu já dou uma patinada. Acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, acho que é melhor falar, conversar, do que ficar me apresentando. Não tem muito o que eu estou falando. Bacana. A gente acabou se estendendo bastante na apresentação, passamos bastante do prazo, mas é que, como tinha muita imagem, acho que natural que a gente se estendeu. Foi bom eu não ter trazido mais. Não, porque o seu trabalho é tão lindo que seria demais para todo mundo poder ver um pouco, conhecer melhor. mas eu, nesse meu trajeto aí dentro da música, tanto na organização de festivais, quanto no período que eu passei à frente do School Music, tive a chance de trabalhar de cabo a rabo com os projetos de música, eu estava com o Miranda dentro do time, e o Miranda é um grande colecionador de vinil, de discos, de livro, de CD, de quadrinho, e um conhecedor de videoclipe, de filme. Então, a cada reunião era uma grande aula sobre a importância da imagem para o processo musical, para o projeto de cada artista. O que eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco é que a gama é tão extensa de recursos, do videoclipe ao pôster, do design para o Facebook, do countdown de um lançamento de um disco a uma ação 360, como você receber uma torrada para anunciar um disco que está chegando. Como é que, para vocês, como ninguém trabalha, com prazo, são raros os casos de meses de trabalho. Como é que, para vocês, o projeto chega a ponto de você falar que tem aqui uma pérola, como é que a gente vai realmente fazer um trabalho bom e integrar tudo? Porque isso sai do artista, tem que vir da banda, você acha que é a banda que vai dar a cara do processo, mas sem a gravadora. Como é que vocês integram o trabalho de tanta gente? Sem falta de alguém de videoclipe aqui, porque hoje em dia o videoclipe é tão importante no trabalho de imagem, mas vou contar com você aqui para fazer as vezes da pessoa que traz o estado inicial. Como é que vem essa amarração de tudo o que a imagem pode fazer, pelo menos? Então, cara, eu acho que tudo vem da concepção e do conceito. Já é um grande adianto para um projeto ter desdobramentos incríveis, que nem, por exemplo, o caso do Far From Alaska, que tinha essa ideia de que seria uma coisa inusitada, improvável, tanto por causa da origem da banda, que os caras são lá de Natal e fazem um som roqueiro pesado, canta inglês, você bate o olho nos caras, você nunca imaginaria que eles são de lá. Então, vem da origem da banda, vem do momento que eles estavam, do tipo de som que eles estavam fazendo, eles foram gravar o material fora, então, estava tudo meio unlikely assim e por aí seguiu. O nome das músicas eram todos os nomes de bichos, menos pizza, então, tinha todas essas brincadeirinhas que vieram de desdobramento de conceito. E aí, teve esse brainstorm que eu mencionei com o Rafa, com os meninos da banda, que eles queriam uma coisa icônica e queriam que fosse unlikely e a gente começou a pensar num monte de ditados populares e como faria eles se tornarem unlikely. E aí chegamos na história da torrada que cai para cima e isso também desdobrou num monte de coisas para comunicação, como, por exemplo, o convite para a pré-estreia do álbum, da audição do álbum, aliás, foi mandado para a imprensa uma torradinha com o símbolo deles dentro de um zippo lock, um convitinho e tudo mais e fez um barulho superlegal, mas tudo isso veio do conceito. Foram desdobramentos de uma ideia principal que teve e que é papel do designer e a banda, no caso, como o Rafa também é diretor de arte, ele teve um papel fundamental, ele deu toda a direção que ele já tinha na cabeça para o álbum acontecer, mas, de novo, tudo veio de uma ideia principal que foi conversada e o designer tem esse papel de transformar essa ideia em visual ou material, seja embalagem, seja só uma capinha no Spotify, mas é papel do designer fazer essa transformação de uma ideia para o visual. Eu acho que, pelo menos para mim, são assim que vêm os projetos mais interessantes, por exemplo, o caso do Supercombo também, que eu falei e não vou me demorar mais nisso. Eu acho que vem também da questão da sintonia entre todos os envolvidos no processo. Eu, como fotógrafo, sempre tento estabelecer essa relação de conexão entre o artista, o fotógrafo, o designer, o diretor de arte, às vezes, o artista traz uma ideia meio que como aconteceu com você de trazer uma colagem e desenvolva o projeto atrás dessa colagem. Isso acontece comigo bastante também. Às vezes, o artista já traz uma foto de referência, às vezes, ele traz uma banda como referência e tem que estudar o conteúdo dessa banda. Às vezes, ele traz um estilo ou um fotógrafo. Ele quer uma referência do William Claxton, que foi um fotógrafo do jazz dos anos 60. Vê isso aqui e a gente quer uma coisa com essa densidade, com esse preto e com essa abordagem. Ou, às vezes, para mim, acho que meio que 50% ou 60% dos casos não têm ideia nenhuma. Vamos desenvolver a ideia juntos. Então, acho que, nesse momento, quando já existe uma relação, quando já existe um time, acho que é importantíssimo juntar esse time todo e fazer com que esse time opine e esteja ali antenado para que a coisa amadureça e se transforme em um projeto original. Isso é o que eu... Obrigado. Para mim, acho que existem três elementos para você conseguir amarrar tudo. o mood do projeto musical, seja festival, seja capa de disco, seja logo para gravadora, seja qual for o projeto, qual é o mood dele, o que ele quer passar. O segundo ponto é qual é o público que quer atingir, que precisa ser atingido e, nisso, essas duas coisas você precisa decodificar desde que elementos usar, de que forma usar, o que vai chamar a atenção desse público, qual é a informação mais importante que precisa ser passada, qual é a história que você vai passar com isso dentro. Depois que você consegue resolver esse tipo de coisa, e aí entra a cor, entra a tipografia, entra uma série de coisas. Depois que você conseguiu resolver isso, tá, ok. e aí entra a pesquisa. Essa pesquisa leva, para mim, pelo menos metade do trabalho, se não mais. A produção mesmo é 30%, pegar, fazer e terminar é realmente menor. A parte da pesquisa, para mim, é muito grande. Eu realmente tenho que ler muito, tenho que ler muito de todos os lados, sabe? Não é só um caminho que você pega. Você pega muita referência e dentro dessas referências você lê, lê, lê e vai achando subcaminhos. E dentro desses subcaminhos eu vou pegando elementos que eu posso transformar em visuais, sabe? Depois que você conseguiu decodificar isso tudo, aí é que você precisa colocar o seu trabalho, a sua mão, o seu tipo, o lado artístico, eu, Daniela, ou você vai lá e diz, bom, agora, do meu jeito, como é que eu transformo isso? Essa linguagem que é para esse público, que é para esse mood, como é que eu transformo isso em uma imagem? Então, para mim, são esses três elementos fundamentais. A pesquisa é muito importante. Eu tive muito problema em agência porque eu não era um cara de trabalhar muito com o Photoshop aberto. Eu trabalhava muito, eu sempre tive muito interesse pelos elementos gráficos que podem influenciar o trabalho e tal. Eu sempre pesquisei muito isso. E com publicidade, você não tem muito essa dinâmica, não. Vem um briefing, algumas referências já vêm do cliente. Isso é uma coisa interessante também. Toda banda, todo artista musical, todo músico, tem uma referência visual marcante, ele se veste no estilo, ele sempre tem isso. Então, assim, às vezes, é você ter uma pessoa que entenda das suas referências e dos teus visuais, vai chegar uma hora que vocês vão chegar no denominador. O design traz uma outra pesquisa porque na parte de imagem é mais ampla. Então, você vai buscando mais coisas e você vai apresentando para o artista até chegar uma hora que alinhou tudo, alinhou toda a expectativa do cara em relação ao próprio trabalho e passa muito por isso. Para mim, nunca, nunca, nunca funcionou. Quando veio com o briefing fechado assim, a gente quer assim, essa referência, essa cor, não funcionou. A música é muito rara isso. Para mim, briefing musical tem uma linha. Já aconteceu. E aí foi a agência que procurou, sabe? E não rolou. Não rolou, não foi aprovado. Eu não consegui entrar na coisa, não consegui traduzir, não consegui me colocar no trabalho. Para mim, não rolou mesmo. Tem um outro degrau que é o seguinte, a música tem a questão também dos plazes. não tem muito, é muito raro ter um briefing muito amarrado, mas eu, de vez em quando, vejo uma capa, principalmente nas redes sociais, a gente tem muito essa possibilidade de comparação e de identificação desses plazes muito rápido, de ter uma foto, uma arte, e você, daqui a pouco, uma semana depois do lançamento, pinta lá, e é o trabalho que fica, fica na discografia do cara, pum, como que eu vou tirar isso da sua história? Não dá para tirar, cara. Então é muito importante você ter essa coisa da composição mesmo, de uma identidade única, não é, cara? Tem aquela linha tênue entre o plágio e uma inspiração. A referência. que é a influência. Por exemplo, o lance do Rogério lá, tem o clipe todo, direto me perguntam sobre o clipe do Royal Blood, que fica passando um filtro azul, um filtro vermelho e tudo mais. Eu falei, cara, é lógico que isso é uma inspiração para mim, porque eu vi isso antes, isso estava no meu repertório e, de novo, com a pesquisa que a Dani mencionou, tudo volta na cabeça e tudo faz parte de você e faz parte do seu trabalho e vai entrar de alguma forma aquilo. Só que, de novo, é uma linha tênue e entre uma coisa super copiada e uma coisa... A pesquisa te tira, inclusive, esse risco do plágio, de cometer... Porque, às vezes, você está vendo ali referência, você traduz muito parecido com outro design, traduziu, fodeu, não tem essa, desculpa. Agora, se você tem a pesquisa e você viu o trabalho, você foge da... Eu, pelo menos, muito do valor do trabalho da pesquisa tem de sair fugindo dessas armadilhas que pintam. Eu procuro não pesquisar dentro do mundo musical. Eu procuro não olhar para nada. Nada musical. Olho para outros lugares, olho para outras referências, olho para a papelaria, olho para... Arquitetura, referência. Inclusive, as soluções mais interessantes vêm de outras áreas de conhecimento que não têm nada a ver ou têm muito pouco a ver. e é uma tradução do que acontece ali que você faz para o mundo da música. Isso, para mim, são as soluções mais interessantes e mais inteligentes em um projeto gráfico. Uma perguntinha aqui para a Cecília, antes de abrir, para a gente conversar com a plateia. Dentro desse portfólio hoje, qual você acha que é o papel do videoclipe? Qual a importância do videoclipe para a banda, desse universo de música visual? Olha, é mais um suporte em que você está se compondo. Então, às vezes, vem a posteriori como produto e também é um recurso para monetizar o artista, como o Pedro falou, porque está intimamente ligado à circulação. mas, às vezes, não vem exatamente a posteriori. Às vezes, é uma inquietação que você compartilha. E acho que todos esses suportes são continuações da reverberação do trabalho da música. E, respondendo um pouco também à pergunta anterior, é muito legal isso que o Pedro tinha falado do mergulho para dentro, o mergulho para fora. e é muito precioso também isso que a Dani falou, de poder contar com esse interlocutor externo da loucura que é você estar no seu trabalho. Todo mundo sabe que no trabalho a gente é meio bicho. Então, o artista, às vezes, não tem nenhuma ideia, ele é refém da inquietação da obra dele e ele chega com o olho assim, só, não tem referência nem nada, e poder contar essa interlocução e esse valor da observação que o Marcos falou também, de olhar para a pessoa e, putz, isso é muito precioso. Mas o videoclipe, ele é um suporte novo, então, ele é um tesão. Demais. Vamos abrir para conversar com quem tiver alguma pergunta para fazer. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelas palavras aí, foi muito massa a apresentação. Meu nome é Rafael, sou designer de formação e músico também nas horas vagas. A primeira pergunta que eu queria saber de vocês é a seguinte, qual que é a principal dica para o designer empreendedor que está começando aí no mercado fonográfico, qual que seria a principal forma de um meio de atuação que vocês indicam para quem está começando no mercado? E a segunda pergunta é o seguinte, um pouquinho mais abstrata, como que vocês veem a atuação do designer no mercado fonográfico no futuro com essas mudanças na maneira de se ouvir música? Com a chegada do streaming e as playlists sendo as novas rádios no momento, como que vocês enxergam a atuação do designer nesse meio nebuloso que está surgindo do futuro, do consumo e da forma que se ouve música? Então, essas são as duas perguntas. A dica, para quem está começando, e como vocês enxergam o futuro da criação do design no meio da música? Eu vou responder primeiro a segunda pergunta. Responder não, vou refletir sobre isso. O design, ele acompanha a tecnologia, historicamente. O design de produção acompanhou a tecnologia da industrialização do móvel e tal. Então, ele sempre acompanhou. Hoje, você tem, por exemplo, no show, você tem a disponibilidade de um painel de LED de não sei quantos metros atrás do palco e isso você, assim, você tem que usar o design gráfico para ter aquela imagem, seja filme, seja fotografia, seja design propriamente dito, ilustração e tal. Então, pelo menos no meu ponto de vista, a experiência de show mais foda que eu tive nesse ano foi o show do Baiana System, um show visual, aquela porra. é incrível, você é assim, o cara tira-se na sua cara o tempo todo e é uma tecnologia que está ficando mais disponível, eu diria, recentemente. Não era uma coisa há cinco anos atrás que você não tinha, é mais acessível agora. E uma máscara de papelão vagabundo. E uma máscara na cara. É, cara. Eu acho que o design, ele acompanha, o design gráfico ele acompanha essas tecnologias. o próprio design tem uma evolução tecnológica muito rápida. Há dez anos atrás para você fazer um... Dez anos não, mas há vinte anos atrás para você fazer um anúncio você recortava as imagens, não sei o quê, fazia composição, depois rolava um tratamento fotográfico em cima. Hoje em dia, você abre o Photoshop e 15 minutos você não é alta, se você tiver tudo direitinho ou se for uma parada mais tosca. Em relação a começar, começo para mim é trabalho, trabalhar que nem um louco e buscar, se você não tem um cliente, se você não tem um não sei o quê, mas você tem um parceiro teu que tem uma banda e a banda é massa, porra, constrói o teu trabalho junto com ele. Para mim, por exemplo, minha experiência com pó de café, quando eu fui trabalhar com pó de café, eu tinha, sei lá, três anos de experiência no design. Tinha acabado de entrar no mercado, vim trabalhando com estúdio de fotografia, recortando imagem e fui subindo a escadinha. Como toda carreira, acho que é uma escadinha que você vai subindo. Com o trabalho do pó de café, que foi um trabalho que me permitiu experimentar mais e, nesse de experimentar mais, também buscar mais referência, estudar para caralho, estudava muito, porque, para mim, era um desafio muito grande. Foi o que me colocou em outros níveis dentro da agência que eu trabalhava, dentro do mercado do que eu trabalhava. Não trabalho mais, graças a Deus, não trabalho com publicidade mais, mas, assim, era essa a pegada, era de ir estudando e ir trabalhando, e fazendo, 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 produzindo o máximo que eu podia. Acho que não tem muito segredo nisso, não. O caminho das pedras é trabalhar. Eu acho que trabalhar, desculpe, só dar uma cortadinha, trabalhar, sim, mas, dentro desse trabalho, não é só trabalhar por trabalhar. Acho que você tem que escolher um nicho, um caminho, uma banda que você gosta, para fazer aquilo com vontade, com amor, assim, com a, meu, eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso, isso vai me dar prazer, porque trabalhar por trabalhar, você vê muito trabalho gráfico que é trabalho por trabalho, e aí você vê, assim, meu, qualquer coisa, é ruim, não. Então, assim, procura algo que você realmente gosta. Eu chegava para a banda que eu gostava e dizia, meu, deixa eu fazer um pôster para você? Deixo! Uma dica também que foi uma coisa que eu fiz muito quando eu estava começando, é super importante que a Dani falou de direcionar seu portfólio para a área que você quer, isso é importante para caramba, eu saí total desse mundo da publicidade que o Pedro, infelizmente, teve aqui. Eu caí na publicidade por causa disso aqui, no começo, meu amigo, eu tirava para tudo que é buraco. Quando eu comecei a trabalhar com música, foi que meu portfólio começou a ganhar uma direção estética, assim. Isso é muito errado, as pessoas costumam atirar para todos os lados e ver o que rola. Aí você vai ver o portfólio do cara, meu, se um diretor de arte olha aquilo, ele não sabe o que ele vai pedir para o que ele não sabe que ele vai receber, porque é muita coisa diferente. Então, é legal você direcionar, tomar um caminho, mas isso leva tempo também para descobrir. Então, no começo, é diversão e é por isso que a paixão é muito importante, pegar uma coisa que você gosta. Eu ia falar para você, mesmo que você não tenha nenhum contato, eu fiz muito, foi para encher meu portfólio, para mostrar para as pessoas, eu pegava, sei lá, um disco de uma banda que eu curtia muito, sei lá, de um gringo qualquer, e refazia toda a parte gráfica do disco do cara e colocava no meu portfólio. Você coloca como um trabalho de demanda pessoal e, para você mostrar a sua competência, que você sabe fazer aquilo, você consegue. E, de novo, é uma coisa que é prazer puro. Você não recebeu por aquilo, mas aquilo vai fazer parte do seu portfólio e vai te ajudar, com certeza, a direcionar para a área que você quiser. Mais uma perguntinha aqui? Oi, bom dia, boa tarde. Meu nome é Ana, eu sou produtora cultural, e trabalho com fotografia e audiovisual também. Recentemente, tive a alegria de produzir e filmar e editar, dirigir e etc. Três grandes videoclipes, que foi Open Bar, da Pabllo Vittar, Todas as Putas, da Ekena, e Calor da Rua, da Francisco É o Ombre. E aí, o nome da mesa, Música para Ver com os Olhos, eu queria acrescentar, que, realmente, cada vez mais a imagem, os videoclipes... Você podia estar aqui, sim. Poderia. Cada vez mais a música e a imagem têm se unido. E eu acho muito bonito como isso tem acontecido e como toda essa cena de produtores e artistas de diferentes áreas têm se integrado. Em São Paulo, essa mesa em um evento de música representa muito bem isso. e aí eu queria saber de vocês, que também já trabalham com isso, quais são as maiores dificuldades para conseguir entender o que o artista está querendo expressar. Alguns perrengues que vocês já passaram para desenvolver esse briefing e chegar no resultado que realmente expressa o que o artista, o que a música está querendo dizer. que eu também passei por umas poucas e boas. Fora a verba. Fora a verba. Fora a verba. Eu ia falar isso. Fora a verba o que o artista, quando o artista não sabe o que quer. Ou tem algum problema de comunicação. Às vezes, ele até sabe o que ele quer, mas ele não consegue se expressar com palavras ou com desenhos ou com sinal de fumaça, que seja o que ele precisa. E aí que a pesquisa, de novo, entra muito forte. Ajuda muito. Porque você vai tentar entender o que o cara está pensando e vai mostrar coisas para ele. Pelo que você me falou, eu cheguei nesse, nesse, nesse caminho, tem alguma coisa a ver e tudo mais. E tem que ter esse diálogo, que nem o Marco falou. É muito importante essa relação que são pessoas, de novo. então é importante essa relação e saber se comunicar mesmo e gastar tempo conversando, colocando ideia no papel, mostrando imagens, esse tipo de coisa. Eu acho que soluciona um pouco esse problema que eu acredito que todo mundo já teve aqui. Na hora de, também na hora de você negociar um trabalho, acho muito importante você ter a noção do tempo que você vai gastar nessa pesquisa. Porque, às vezes, o cara, o cliente acha que, pelo menos, na fotografia tem muito isso, que é muito prático e não é tão prático. Acho que a questão de você desenvolver o conceito, muitas vezes, ele vai levar o triplo do tempo da execução e da pós-produção. Então, é importante você saber, estabelecer uma relação em que você possa dizer não para ele, daí ele fala uma coisa que é tosca, desculpa, mas isso aqui não vai funcionar. Então, também, estabelecer uma relação de uma honestidade. Por que ele te chamou para fazer o trabalho? Porque ele confia no teu trabalho, ele confia em ti, ele confia no teu olhar e no teu traço. Então, a partir do momento que existe essa relação, é ser honesto também, de falar, isso aqui, desculpa, mas isso aqui não é o que você quer uma coisa, o que você pesquisou e está me apresentando, é incoerente, não quer dizer, acho que é bem isso, em relação do tempo e uma relação de honestidade com quem você está trabalhando, e negociar bem esses prazos para que vire um orçamento também. Na hora de você negociar a grana, você tem que saber quanto tempo você vai gastar, enfim, é bem esse ciclo. Bom, eu queria fazer mais uma pincelada aqui desse universo de música e imagem, porque, no universo da música eletrônica, a gente teve durante muito tempo o VJ colocando imagem durante nove horas e cada DJ tocava uma hora e meia. Então, tinha uma certa loucura, o VJ estava lá como um cenário ao vivo e os DJs tocando um período onde eles podiam mostrar a sua arte rapidamente. E hoje a gente tem também esse universo dos domos 360 com projeção de imagens, então, as experiências imersivas com imagens que estão crescendo e prometem um futuro breve bem interessante para quem quer experimentar a música visual. Então, além dessa questão da integração de todo o Key Vision, todo esse ponto de partida de uma estética que cada trabalho vai ter para um cenário, para uma projeção de imagem, para um videoclipe, a gente tem uma vastidão imensa de recursos ainda por vir. Eu queria destacar também o trabalho da Luísa Lian, não só no espetáculo do Auditório Ibrapoera, mas também na proposta do disco, que era um filme, que foi toda uma narrativa visual, e eu acho que são coisas assim que todos nós estamos sempre esperando a oportunidade de fazer, realizar, de se juntar para trabalhar. Mas é isso, o nosso prazo acabou, dava para falar bastante ainda sobre música e imagem, espero que, assim, São Paulo possa continuar com esse painel a cada ano, evoluindo, e trazendo mais e mais gente como esse grupo lindo aqui para falar. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto